Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito com o crush, que é o Kiss Challenge! Isso mesmo! Só que o Kiss Challenge de hoje é um pouco diferente. Vou chamar ele pra já explicar pra ele e pra vocês. O da oi aí, meu povo! O Kiss Challenge é diferente por quê? Porque geralmente é com bala, só que dessa vez vai ser com chocolate. Como é um selinho, você vai passar o chocolate aqui, na boca, entendeu? E aí a produção comprou 10 chocolates. Então você tem 5 chocolates e eu vou ter 5. E vamos ver quem vai acertar mais. Se ficar empatado, vai ter um de desempate, né? Assim eu espero, né, produção? Se não tiver comido, né, produção? A produção já tá comendo. Então vai deixando aí o seu like, deixa nos comentários ideias de vídeos mais que vocês quiserem. Eu li muitos pedidos de trollagem. Aquilo que fala com gente! Como se depois ele não fosse assistir, né? Ninguém tivesse ouvido, né? Inscreva-se no canal, tamo rumo a 7 milhões. Temos dois vídeos por dia, então liga o sininho de notificação pra você não perder nenhum, beleza? E vamos começar. Quem começa vendado? Cara, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei o quê? Você escolhe, você quer começar vendado? Eu quero começar vendado. É este daqui, tá, gente? Eu achei ele médio, né? Não é tão difícil. Eu acho que, tipo assim, eu não sei o grau de dificuldade. Eu acho que assim, é meio difícil, né? É lacra. Nossa, já vai ficar chutando nos seus olhos. Não pode chutar! Cara, eu não sei se ele vai conseguir saber o sabor, sabia? É difícil. Você tem que comer pra ele sentir no seu nariz também o cheiro. Nossa! Vai sair pelo nariz, no cheiro. Pelo nariz, nossa. Eu acho que ele não vai saber, sabia? Tá difícil. Sabe por quê? Não. Porque é dentro. É, exato. Não consegue, né? Não consegue, não consegue. É porque eu gosto muito, muito, muito desse chocolate. Pode tirar. É prestígio. Meu Deus, meu amor. Mas você vai acertar esse... Eu passava o coco, eu passei o coco, vocês viram, né? Eu passei o coco, eu lembrei com a boca toda. Passei o coco, é ó. Eu vou passar o coco na minha mão, falando na mão. Mas aqui, deixa eu te falar, eu acho que eu ia acertar, porque eu amo prestígio. Mas eu não sei se eu vou acertar, porque eu nunca testei isso. Então vai ser agora que eu vou testar. Tem uma água por aí, porque eu preciso pra tirar o gosto do de coco. De cima da sua cabeça. De cima da sua cabeça. Se você ver como é que ele tá passando na boca, você morre. Ah, não. Ele tá esburrando o chocolate. É, é um pedacinho. É o pedacinho da produção. Vai assassinar a boca dele. Gosto de lente? É? É isso. Volta pra mim o quê? Volta pra mim. Deu gosto de gosto de lente mesmo, juro. Só não saber que era do talento. Cara, um, dois a zero. Me dói. Me dói. Um ponto porque ele errou, um ponto porque eu acertei. Vamos lá, terceira rodada, produção. Nossa, eu acho fácil. Eu também. Eu acho fácil, gente. Eu dei de graça agora. Olha o cheiro já. Deixa eu ver o cheiro. Respira perdendo, ó. Nossa, mas também se ele erra isso aí, pelo amor de Deus. Eu sei que eu falo coisa de amendoim, mas... É só falar que era amendoim? É, acertou então. Amendoim é paçoca? É. É. Não, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo pra você pra câmera. Não vê não que seu fome foi de boa. Nem me olha com essa cara. Eu dei de graça. Bala é mais fácil, né? É mais fácil, eu acho. Porque o chocolate te confunde com o chocolate, né? É. Tem a casca de fora. É tudo inútil, mas é útil quando é útil. Sensação. É, acertou até a ma... Nossa. Mas posso falar? Posso falar? Porque é o seguinte, no beijo veio tipo o caramelezinho de dentro. Aí eu vou sentir o gosto de morango. E outra coisa, você falou que era muito fácil. Mais fácil que sensação? Você não colocasse o... Você gritou muito fácil, muito fácil. Na hora eu pensei, lá com sensação. Que é o quê? Coisa de morango. É. Não, mas você não colocasse o coisinho que vem dentro. É, o caldinho. Você ia ser falso. É, mas aí você ia ser sacana mesmo. Então, 3 a 1, né? Isso, 3 a 1. 3 a 2 a 1, que dá pra roubar. Vamos lá, né? Eu acho muito difícil. Eu também acho. Vou dar todo mundo agora contra mim agora. Vou dar luzinha agora. Vou dar luzinha aqui, né? Não, 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 não. Se ela quer beijar, então, deixa ela beijar. Você está até saindo fumaça. Aê! Olha! Eu cheguei a falar que você está até saindo fumaça na cabeça. Olha que lindo. É o mesmo esquema, olha, do sensação. Eu vou te falar que eu não gosto de cereja. Nossa! Não gosto de cereja. Eu amo cereja. Eu pego um de banana pra ela saber que eu quero também. Nossa! Nossa! Acertou, Camilo! Pelo menos uma vez foi difícil, né? Ih, é difícil? Vai, Fernanda, eu estava te ajudando. Estou louco. Cara, ele errou um, que é prestígio, que é coco. Coco é super fácil. Era só você concentrar no chocolate. Você consegue pro meu beijo. Ah! Muito bom! Beijo, beijo com trap na nossa sacada do... A laca. Eu falei que era de graça. Eu falei que era de graça, não. Era de graça. Você vai ficar um... Ah! Você vai ficar um carambolo aí agora. Você vai ficar um carambolo, né? Deixa de mal. Eu mandei fazer esse chocolate especialmente pra você agora. Cara, eu amo laca. Suava, 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 suava. Frutas silvestres. Tirei a capinha pra poder passar isso aqui. Vem agora. Se eu for o melhor, é um dos doces preferidos. Nossa, não. Não, mas isso já está confundindo na minha cabeça. Eu ia falar peru, achei que se for... Não, não. O chocolate é bom. É, Justa. Ai, que bosta. Você deu a resposta. Eu dei a resposta pra ele, velho. É muito de maracujá, seu doce favorito, velho. Ele tá achando fácil? Todo se ele acha baixo. Fácil, Raul. Olha. Gente, se eu falar com vocês que a minha boca já tá com gosto só de maracujá, do que aconteceu aqui já. Quer tomar água? Você tenta tomar água. Ah, eu quero água. E eu vou querer um segundo, então já vai preparar o seu. Ixi, só tinha. Depois você pega a água verdinha. Nossa, velho. Veio aqui o chocolate, aqui, ó. Ixi. Não sabe, né? Eu vou desistir, eu não sei. É, tu tá vendo? Eu sabia que era um chocolate que eu amava. Eu amo o Fernanda. Ele não passou direito na boca. O pior que ele passou. Ele escapou a boca dele todinha. A boca dele já tá na carne de rica. Cara, é porque era a minha? Empatou. Empatou. Ih, agora, hein? Empatou. Será? Fui brincar de dar o ponto pra ele lá. Será mesmo? Nossa. Então, agora, vamos pras últimas rodadas dele e minha. E que vai ser o desempate, né? Aliás, se ficar empatado, vai ter um último aí. Vai ter o último. Então, já vai deixando aí o seu like, se você não deixou. Se inscreve no canal e vai. Agora ele vai dar. Ele vai encher o saco, viu? Agora ele vai encher o saco falando que a Fernanda colocou difícil pra ele. Porque esse eu concordo. Esse é difícil. A boca dela se sentiu uma torta. O colombeu que for essa boca que ele nunca vai saber. Você não vai saber. Ferreira, eu vou ser. Tem cinco, dois, três. Três. Quanto? Até três. São três? São dois? Eu vou te criar, hein? Gente. Que nervoso. Eu gostei desse. Ia ter um Kinder Bonho do lado do Kinder Ovo? Vai, sei lá. Vai ver. Ela já comprou de IP. Pode tirar aí, porque ela vai xingar a Fernanda agora. Ô, velho. Dois anos atrás, nem isso no Brasil tinha. Os Hong Kong Beasts. Os Hong Kong Beasts. Os Hong Kong Beasts. Mas dá problema. Pode tirar essa reposição? Não vem, não. O outro poderia ser pior. Ih, é fácil. É fácil. As duas opções iam dar ruim. Cadê? Me dá água que eu quero ganhar agora. Olha, gente. Banana. Bem, você deu de graça. Não, foi a Perona que comeu. Qual que era a última? Qual que era a última? Qual que era a última? Eu vim te saber de cara. Kit Kat. É aquela mais gosta. O Kit Kat ia saber que o chocolate do Kit Kat. É o que eu acho que o Kit Kat é o único. Ai, eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Gente, eu sou muito boa. Olha o que você vê. A câmera é boa. Ela acertou tudo. Banana, é lógico que ela ia saber. Não, porra. Se botasse o Kit Kat, ela ia saber. Ele ia saber. Até o lápis é respirando. É, ele é o único mesmo. Esse aqui, até dando um ponto. Esse aqui de longe dá pra pegar banana. Diego, Diego. Aceita. 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 Se tiver 200 mil likes, a gente vem conquistar a gente de bala. E aí a Fernanda não vai entregar. A gente vai enfiar a mão no saquinho e pega. Isso. Boa. Vai na sorte. Vai na sorte. A Fernanda tá revoltada. Eu tô revoltada porque eu não roubei, não. Ganhei. Mas o que eu ganhei com isso? Nada. Tô brincando. Todos os chocolates são meus. Yes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like. Se inscreve no canal. E vamos aí rumo a 7 milhões. Temos dois vídeos por dia. Não percam. Hoje tivemos 24 horas. Então assistam. Até a próxima. Dá tchau, povo. Na próxima, Fernanda. Não vai pra cima. Eu vou sim. Ninguém me tira daqui. Beijo, gente. Fui.